Não dá pra fugir da tristeza, não dá pra fugir da tragédia, não dá pra fugir das coisas ruins. Elas vão chegar na sua vida, você querendo ou não, essas coisas vão acontecer. Porém, veja só, também é impossível fugir da felicidade, é impossível fugir da alegria. Quando você menos esperar, a felicidade vai chegar, a alegria vai chegar, porque é assim que funciona. As duas coisas independem da nossa vontade e elas acontecem na nossa vida. No momento você tá lá triste, chorando, preocupadíssima com uma situação, passa um tempo que você tá rindo, você tá feliz, você tá alegre, aquilo já se solucionou. Então, não adianta lutar contra essas coisas, não adianta lutar contra o sofrimento, ele vai chegar do mesmo jeito que a alegria e a felicidade vão chegar, você vai tropeçar, vai ver aquela flor que nasceu no asfalto e vai sorrir e vai se alegrar. A gente precisa se entregar pra isso também. E eu tava conversando com um colega e ele disse, é que essa nossa ideia ocidental, né? Ele trabalha muito com o Oriente e tem uma formação em Yoga e Ayurveda e um monte de coisa. E ele disse, a gente tem essa coisa linear no Ocidente, né? A gente acredita que as coisas são lineares, que hoje eu tenho que estar melhor que ontem, amanhã eu tenho que estar melhor que hoje. E isso é uma linha, né? Uma linha reta de crescimento, de desenvolvimento, de progresso. Essa ideia de progresso como algo que vai sempre em expansão, 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 numa ascendência. E a vida não é assim. Não é assim. Você não vai estar hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje, depois melhor que melhor, melhor que melhor, porque não funciona desse jeito, né? O ser humano não é assim, os sentimentos não é assim. Claro que a gente vai amadurecer em vários aspectos, mas a gente não funciona desse jeito. Aliás, muitas coisas precisam ser questionadas por funcionarem assim, né? As pessoas gostam muito dessa palavra, abundância, abundância. Talvez suficiência já seja bom, né? Não é infinitamente, não tem recurso infinito. O recurso não é infinito, ele é finito. Então a gente precisa começar a pensar nisso. Ah, tem que crescer a economia, crescer a economia. Crescer pra onde? Crescer como? Talvez não tenha mais como crescer. A gente precisa distribuir, a gente precisa readequar. A gente vai crescer até quando? Nessa ideia desse progresso. Isso é uma ideia, não é uma coisa constatada. Não é uma realidade, é uma ideia. A gente pode acreditar nela ou não, né? Nessa linha reta de que as coisas só vão assim. A gente é mais cíclico e vai ter altos e baixos. E as duas coisas fazem parte da nossa vida. E a gente vai ter que aprender a abraçar as duas coisas. Estar lá chorando e falar, Puxa, que bom que eu sei sentir. Que bom que eu sei chorar também. Reflexões do dia de hoje.